Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição aqui do nosso podcast, o Maricast. Nesse podcast aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, onde você vai poder aprofundar mais o estudo da Bíblia, o estudo da lição da Escola Sabatina. E se é a primeira vez que você está por aqui, nós somos a Igreja Adventista do Marizal, estamos aqui na Rua Oliveira Belo. E você vai conferir aqui o estudo do que a gente chama de lição da Escola Sabatina, que é onde você pode a cada dia estudar sobre um assunto. E esse trimestre a gente está estudando sobre o livro de Efésios, um livro que fala de graça, de salvação e nos dá aí uma visão de como nós somos salvos. E a gente tem aqui dois convidados especiais, anciãos aqui da Igreja do Marizal, que eles vão se apresentar agora pra gente. Por favor, deem um bom dia aqui para as pessoas que estão assistindo o podcast, o Maricast, com vocês. Se apresentem. Bom dia, amigos. Meu nome é Vanderlei de Oliveira, Silva, sou ancião e missionário aqui da Igreja Espaço Novo Tempo Marizal. E é uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento, para nesse processo de interatividade, podermos compreender melhor esta graça bendita do Senhor. Muito bem. E aí o nosso outro ancião aqui do Espaço Novo Tempo também. Bom dia, bom dia Vanderlei, Jéssica, bom dia a vocês que nos acompanham em casa. É uma grande situação estar aqui. Meu nome é Sindeval Santos, também sou ancião, um servo de Deus aqui nessa comunidade, uma comunidade tão abençoada. E é um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. E a gente já começa direto aqui, porque a gente está no último assunto da nossa lição do trimestre. Então, a gente está falando sobre o livro de Efésios. E esse livro é um livro que nos traz esperança, como a gente já falou aqui no início. E hoje a gente vai sintetizar tudo o que a gente estudou ali nesse trimestre sobre Efésios. É isso? Contem aqui pra gente como que foi estudar essa lição durante a semana. Foi um grande resumo. Como que vocês viram aí cada capítulo de Efésios? Essa lição do trimestre, ela veio com um grande diferencial. Apesar de ser um dos menores livros da Bíblia, apenas com seis capítulos, nós tivemos uma lição com 14 versões dela. Então, nós estamos fazendo a essência do resumo, o supra-sumo, da carta de Paulo aos Efésios, nos seis capítulos, destacando os elementos fundamentais que se baseiam exatamente na graça que nos salva, a graça de Cristo. E o texto-chave, o texto para memorizar, me permita aqui apresentar em Efésios capítulo 2, verso 8 ou verso 10, que diz assim, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que o coração da Bíblia, o coração do Evangelho, que é cristocêntrico, nos anuncia essas boas notícias. Essas boas notícias que não foi apenas, na época de Paulo, anunciado para os Efésios, que vivia numa sociedade multipolarizada, assim como nós vivemos na atualidade. Mas são boas notícias principalmente para nós. Para nós que vivenciamos uma realidade que é crucial, uma realidade secular, que nos mostra de que a salvação, para o contexto capitalista e consumirista, demanda esforço pessoal, sacrifício pessoal, competitividade. E a lição traz assim, peraí, peraí, pare um pouco, ouça o que Deus tem a dizer para vocês. Nós somos salvos por essa graça bendita, que é Cristo Jesus. Isso nos traz alegria, felicidade, paz, perspectiva de um futuro grandioso. Então, essa notícia realmente é maravilhosa para um mundo líquido, para um mundo pós-moderno, para um mundo disruptivo, para um mundo de incertezas e de complexidades. Esta é a essência da carta de Paulo, o mistério de Deus para nós. Mas não vamos ainda jogar toda a essência aqui, vamos fazendo capítulo por capítulo, para o pessoal entender o que aconteceu em cada capítulo aí, qual é a mensagem que cada um deles nos traz. Sim, Deval. Bem, como o doutor Vanderlei já falou, essa boa nova, ela nos traz em Efésios, a primeira coisa, nós somos abençoados em Cristo. Ou seja, Paulo, ele apresenta no capítulo 1 de Efésios, o plano da redenção. Esse plano que foi planejado antes da fundação do mundo, como nós estamos incluídos neste plano, e como esse plano começa em Cristo e se encerra em Cristo. Então, isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender o amor de Deus por nós. Então, antes mesmo de eu ser criado, eu nascer, Deus já tinha feito esse plano para mim. E não é um plano assim, ah, Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Não. No plano de Deus, todos podem ser salvos. É para todos. E é isso que Paulo apresenta. E a gente vai vendo isso no decorrer da lição, a questão da integração dos gentios a esse plano, que Deus revela esse plano por meio dos judeus, mas com o objetivo de alcançar os gentios, e tudo isso por meio da graça de Cristo, por meio dos seus sacrifícios. E acho que essa é uma questão que a gente pode até destacar, né? Essa questão que o Sindeval acabou de falar, de que isso antes era para os judeus, né? E foi estendido para os gentios, e essa mensagem veio através de Paulo. E essa era uma missão que os judeus tinham, que Deus tinha dado para o povo judeu, mas que aí eles não cumpriram. Como é que aconteceu esse processo aí? Para a gente explicar um pouco essa questão de que somos abençoados, como que aconteceu para todos nós sermos o povo eleito de Deus? Na realidade, desde o princípio, Jéssica, a graça, ela sempre foi a única forma de salvação. Desde o próprio evangelho, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que fala que o filho da mulher, ou seja, o Deus encarnado, ele viria para neutralizar a força do mal. Ele viria para nos conduzir à vitória, tanto que Paulo disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É claro que, primeiro, nós somos chamados para a salvação. Junto com a salvação, somos chamados para o serviço. E os judeus foram chamados para os dois, assim como cada um de nós. Só que a compreensão, ela se deu de maneira enviesada, como se a salvação fosse só para os judeus. E criou uma apartheid entre os judeus e os gentios. E agora Paulo está dizendo que, no ponto crucial do mistério desse evangelho, Jesus Cristo derruba, como derrubou as barreiras da separação étnicas, raciais, ideológicas, filosóficas, porque a graça é inclusiva e ela é totalizante. Muito bem. E aí a gente percebe que esse foi o papel importante de Paulo nessa história inteira, foi fazer com que as pessoas percebessem, com que elas recebessem essa mensagem de que elas também são o povo eleito de Deus. Todos nós somos o povo eleito de Deus. E isso também nos junta como irmãos, nos traz essa questão da fraternidade que a gente vê em Efésios 2. Exatamente. Paulo ele apresenta aqui que nós fomos redimidos para a fraternidade, ou seja, Cristo nos redimiu para agora nós sermos um só povo, um só grupo de pessoas. Nós todos somos salvos em Jesus. E é interessante porque ele mostra que em Cristo nós recebemos a vida, ele diz que em Cristo nós somos exaltados por meio de Cristo. E também ele nos diz que nós deixamos de ser apenas espectadores desse plano e agora fazemos parte desse plano praticando as boas obras. E aí entra uma questão importante aqui, não é, doutor Bandele? Você acabou de ler aquele texto do verso Auro, nós somos salvos pela graça. Mas aqui Paulo diz que nós somos feitos para boas obras. E nós somos salvos pelas boas obras? Ou de quem são essas boas obras? Acho que era importante a gente comentar aqui, para os nossos amigos que acompanham nas redes sociais, o que representa ser praticante dessas boas obras. Tem um detalhe interessante em tudo isso aí, eu gosto sempre de enfatizar, até pela minha função de julgar aqui na Terra, que nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. Porque a graça, ela impacta o indivíduo na sua personalidade e subjetividade. Mas também impacta os relacionamentos, que é o aspecto da fraternidade. Impacta produzindo boas obras, não boas obras meritórias, porque o mérito é de Cristo, porque nós somos salvos exatamente em função dos méritos dele. Só que não há como permanecer como de outrora, quando você vivia num processo de alienação e de ignorância. Porque isso revoluciona o ser. E todos os seus aspectos relacionais, a começar exatamente do elemento nuclear que é a família. Tanto que há um texto bem interessante da escritora Ellen White, que ela diz que o maior testemunho que pode ser dado em prol de Cristo e seu Evangelho, é uma família bem ordenada. Uma família bem organizada, com esses elementos impactadores relacionais. Muito bem. E também só destacando que Cristo, Deus nos une por meio de Cristo, ou seja, Deus se une conosco por meio de Jesus, porque havia uma separação. E também agora nós, Deus nos une por meio de Cristo uns aos outros. Então agora todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. Então isso é maravilhoso. Essa união de Deus conosco e de uns com os outros. Isso explica aí, para algumas pessoas, era um questionamento que eu tinha quando eu era mais jovem, assim que entrei na igreja, que todo mundo se chamava de irmão. Todos eram irmãos. Oi, irmão, tudo bem? Feliz sábado, etc. E nós somos irmãos. De fato, Efésios nos diz, nos mostra que, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos família. e aí nós somos unidos pela crença e pelo amor a Ele, a Jesus. E isso que o capítulo 2 já nos fala, de Efésios, destaca para nós que além de redimidos, nós somos também unidos nessa fraternidade que vem de Jesus. E isso é importante para a gente lembrar, é uma das coisas de Efésios que a gente tem que lembrar, que nós somos irmãos e isso influencia na nossa vivência aqui, na igreja mesmo com as outras pessoas, relacionamento, isso que o Dr. Vanderlei estava falando aqui, essa questão relacional é muito importante para a gente porque somos todos filhos do mesmo Deus. Eu acredito que mais à frente o Dr. vai comentar sobre isso, a gente estava conversando um pouco antes, justamente sobre isso, como as relações agora passam a ser vistas de forma diferente, ou seja, já que todos nós somos irmãos, então o marido e a esposa vão se olhar diferente, o pai e o filho vão se olhar diferente, o patrão e o empregado vão se olhar diferente, porque a relação é irmãos, embora sendo um patrão e empregado, mas a gente tem que entender que nós somos irmãos. Na realidade, o cristianismo, ele causou um impacto revolucionário na humanidade, porque imagine que naquela época de Paulo, as mulheres eram consideradas como réis, coisa, então ela servia, a comunidade servia, a família, mas não tinha reconhecimento de direitos, as crianças de igual forma, então havia um desnivelamento, uma desigualdade fissural, muito mais do que existe hoje, então a partir desta internalização do poder do evangelho, cria-se uma nova humanidade, relacionamentos de respeito, relacionamentos baseados na afetividade, no acolhimento, e no amor que vem dele, planta em nossos corações, isso evidentemente é o que a humanidade necessita hoje, porque a despeito de toda essa evolução, de progresso que nós obtivemos em vários campos da humanidade hoje, mas a humanidade encontra-se separada com vários muros, os muros que separam a humanidade e traz doenças terríveis, doenças psicossomáticas que são extremas, então a cura está exatamente nesse ponto, essa nova unidade promovida através do mistério de Cristo em nós e através de nós que é o seu evangelho. E essa transformação inteira acontece, porque como a gente vê aqui na terceira lição, a gente serve a um Deus vivo, né? E esse Deus vivo é que é o motivo da gente se relacionar dessa forma, ter essa fraternidade e servir a um Deus vivo, qual a diferença que isso faz para a nossa vida? Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou a igreja desse Deus vivo, a gente passa a entender a finalidade dessa igreja no mundo, né? A igreja, ela precisa, aliás, Cristo deixou a sua igreja e precisa estar no mundo para ser uma bênção. A igreja, Jesus disse, olha, o que vocês ligarem aqui, vocês estarão ligando no céu. Ou seja, nós somos, não é que a igreja seja o único meio de porta de salvação, não, mas a igreja, ela representa esse Deus vivo levando o evangelho da paz, quebrando os paradigmas, quebrando os preconceitos, quebrando as barreiras. Então, o doutor colocou muito bem, a sociedade que Paulo vivia era muito injusta, com crianças, com mulheres, mas o cristianismo, ele veio para mudar isso, para mostrar que todos somos importantes, que todos somos iguais. Então, é maravilhoso saber que a gente pertence a essa igreja e que dentro do mistério de Deus, essa igreja estava posta, estava ali planejada para esse papel. Tem uma música que fala sobre esse Deus vivo, quando diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Veja que esse Deus vivo traz para uma sociedade morta, em todos os seus aspectos, intra-relacionais, ou inter-relacionais, traz algo como parecido com o processo de ressurreição. E a ressurreição para a vida. A ressurreição, imagine uma família, agora passando por esse crivo, de um processo de ressurreição baseado na concepção, na crença e na fé de um Deus vivo, tudo ressuscitando, e se reorganizando na órbita de um Deus que foi crucificado, ressurreto e pretes a vir, que é o ponto crucial apresentado por Paulo. Só que também ele fala sobre a igreja desse Deus vivo. E essa igreja, na sua essência, não é um prédio, não é um nome, mas essa igreja é o próprio Cristo, que nos une todos, que converge em torno dele, que nos abençoe, que nos abençoa com toda sorte e benção das regiões celestiais. E isso nos traz o dia a dia, o sentido da vida e um propósito para a nossa existência. Servi-lo, amá-lo, na pessoa da nossa semelhante. Paulo destaca aqui também na lição que existem algumas barreiras, infelizmente, temos algumas barreiras ainda nessa igreja. E nós queremos saber quais são essas barreiras e como que a gente pode fazer para que elas não existam. Paulo, ele enfrentou muitas dessas barreiras, e uma coisa que ele colocou aqui na sua carta é a importância da oração. Nós orarmos uns pelos outros, nós orarmos pela igreja, quando a gente compreende a importância da igreja de Deus. E hoje, também existem, infelizmente, existem barreiras que muitas vezes nós trazemos por concepções erradas, uma espécie de preconceito, uma certa resistência a determinado grupo de pessoas, mas, na verdade, a igreja existe para que não haja essas barreiras. Cristo, ele esteve nessa terra, caminhando entre os homens, e ele recebeu a todos. E ele agora deixa a sua igreja para que leve o evangelho também alcance a todos, independente da nacionalidade, independente da cultura, o evangelho é para todos. Tem um detalhe interessante, tem uma obra que diz discriminação por preconceito inconsciente. Interessante essa obra, não é? Interessante. Quando Paulo fala da quebra dessas barreiras, muitas dessas barreiras são inconscientes que nós trazemos já no nosso próprio conceito de família. aquilo que nós recebemos na educação familiar, mas aquilo também que nós impregnamos no curso de uma ideologia secular. A nossa sociedade em síntese, ela possui diversas barreiras e os movimentos estão aí tentando quebrar essas barreiras, mas tentando como penetrar nas barreiras do inconsciente, aqui nós temos um apelo de Paulo. São o evangelho de Cristo, são o evangelho da graça, é capaz de visitar os porões mais profundos dos nossos preconceitos e fazer com que a gente possa viver esta experiência sem barreiras, o poder do evangelho. Esse poder que muda de dentro para fora, não é doutor? Exatamente. A questão é essa, as pessoas querem mudar de fora para dentro, mas a resistência é de dentro para fora, isso é o evangelho que faz isso. Trazendo ideologias, outras coisas que não vão fazer essa mudança real, e isso também nos aponta a necessidade de sermos uma unidade, de sermos uma igreja em unidade, de sermos um povo em unidade, ter essa unidade de fé, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo entender da mesma forma, para que a gente possa cumprir a missão de levar o evangelho de forma adequada, de forma que a Bíblia nos orienta a fazer. E isso ele destaca em Efésios 4, é a temática de Efésios 4? Isso, uma unidade na diversidade, eu estava conversando antes do início do podcast, doutor, como Deus usa a diversidade de pessoas, de talentos, de dons, para uma unidade, com um objetivo, um único objetivo. E é interessante, Paulo, aqui no capítulo 4, ele destacou uma coisa em relação à unidade da igreja, ele falou, cuidado com as artimanhas, de pessoas. Então, às vezes, pessoas se permitem ser usadas pelo inimigo, porque a gente vive essa guerra, essa batalha espiritual, se permitem ser usadas para desviar essa unidade, ou para desfazer essa unidade, ou com uma nova ideia, uma nova teoria, ou, quem sabe, às vezes discordando até mesmo de um projeto divino, de um plano de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado também para não ser levado por essas pessoas que tentam desfazer essa unidade. Existe uma garantia para que essa unidade realmente se cumpra num mundo tão diverso e adverso. É a garantia do segundo paracleto, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convergindo todas essas coisas. Imagine a mente de Deus como funciona, com bilhões de mentes que estão em conflitos. Com tudo isso que nós temos visto, e o Espírito Santo comunicando unidade para estarmos conectados com a mente de Deus, com seus planos, com seus projetos, com esta experiência bendita de experimentarmos o poder do Evangelho impactando, transformando, trazendo vida, conectando, reconectando, curando, restaurando e levando agora a essa unidade de fé, a essa unidade do corpo de Cristo que é a sua igreja. Cada um desempenhando um papel, porque aí Deus não tolhe os nossos dons, ao contrário, Ele expande os nossos dons, para que todos possam trabalhar unidos com o mesmo propósito, desenvolver-se corpo da igreja de Cristo para a sua plena eficácia de bem-estar, de felicidade e a plenitude da sua revelação em nós e através de nós e o grande propósito nos preparar para a família do céu, a família do universo. Exatamente por isso a gente precisa ter essa unidade e Paulo destaca aqui sete elementos que nos mostram que essa unidade está relacionada a Cristo. Embora nós compartilhemos de opiniões, de mesmas opiniões, que a gente possa concordar em vários aspectos, mas a gente tem que ter certeza que isso está ligado a Cristo, não que a gente está concordando uns com os outros e isso não concorda com o que a palavra fala, né? E Paulo fala aqui sete elementos, esses sete elementos são a um corpo, a um espírito, a uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. Então nós não vamos descortar disso porque tudo está na Bíblia, né? Sim, sim. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem de conhecimento está de acordo com a Bíblia, a gente está em unidade. Perfeito. E a lição também chama a atenção aqui, Jéssica, e o doutor também, com relação ao doutor comentou sobre conflitos, ela dizia, é muito fácil você manter essa unidade quando tudo está em paz, mas quando surgem os conflitos, como manter essa unidade? E o desafio é maior. E Paulo, ele apresenta nesse mesmo capítulo a resposta, ele diz, olha, sejam bondosos, sejam compassivos, perdoando uns aos outros. Quantas vezes a unidade da igreja, ela não foi atacada ou ferida por uma situação em que alguém se machucou, que alguém saiu ferido, alguém se decepcionou, mas Paulo está dizendo assim, olha, perdoe, seja paciente, seja compassivo, ah, mas aquele irmão, eu já ajudei ele tanto, ele continua resistindo, continue orando por ele, continue visitando, então esse é o conselho de Paulo, que dentro dos conflitos que possam surgir nessa unidade, na igreja, a gente precisa ser bondoso, compassivo e perdoando uns aos outros. E cuidar uns dos outros, que esse é o destaque principal. Tem uma coisa interessante, até um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil que se chama Roupão da Fé. E já conseguiu, nesse trabalho que eles fazem pelo Brasil, uma equipe de missionários da última fronteira, eles já conseguiram resgatar e levar o batismo 28 mil pessoas. Pessoas que se afastaram exatamente em função desse conflito que, via de regra, é produzido dentro do próprio contexto da fé, da busca dessa unidade. E um dos pontos do Roupão da Fé é porque é levado o Roupão do Batismo para a pessoa que está magoada. E aí, a equipe chega lá e pede perdão em nome da igreja. Nos perdoe em nome de Cristo. Nós queremos ter o mesmo céu, viver a mesma felicidade. E nós estamos aqui representando a igreja para pedir perdão. 28 mil pessoas, só com esse programa, já foram conduzidas de volta ao coração de Cristo, à sua igreja. Amém. É um programa que nós precisamos, né? Essa questão de perdoar, pedir perdão, se relacionar, ter unidade. Ela é uma questão que tem que acontecer aqui na igreja, nas nossas casas, com o nosso trabalho, com os nossos amigos. E é difícil, né? Aquela, aquele verso que fala na Bíblia que o que a gente quer fazer, a gente não faz e aquilo que a gente não quer, a gente faz. Então, queremos ser bondosos, queremos ser pessoas que perdoam, queremos ter um espírito de paz, mas às vezes as opiniões ficam ali, né? À frente do que deveria ser a bondade de Deus, a misericórdia, a graça que a gente recebe, a gente deveria transmitir, né? E esse é o convite de... Tem um apelo de Paulo que ele disse assim, em Efésios, ele diz, irai-vos e não pegueis. Olha que desafio tremendo, né? Que desafio tremendo. Deus não nos tole de nós sermos temperamentais em determinados pontos da nossa vida, porque a cada pessoa é um mundo em si. Deus nos criou assim, não há outro igual a você, como diz a música. Só que o detalhe é o seguinte, como irai não pecar? O perdão, ele precisa ser estendido, porque o remédio é o mais poderoso. E quanto antes... Antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha, exato. Olha a emergência que deve ser dentro do próprio dia. Entendeu? Então, isso aí é um apelo fervoroso. Começou no dia, tem que acabar nele mesmo e vamos seguir em amor, né? E isso é interessante, porque traz essa questão de transmitir essa graça para os relacionamentos, para o casamento, para a família, como o doutor destacou aqui. Quantos casais, muitas das vezes, vão dormir brigados? Quantos casais vão dormir sem se dar o perdão, sem se falar, sem resolver? e estudos têm mostrado isso, que isso é nocivo para os relacionamentos, enquanto isso é nocivo para o casamento. Então, quando você entende quem você era, poxa, o Sindeval, eu era um grande pecador, eu estava perdido, eu não merecia o perdão e a graça de Cristo, mas ele me ofereceu, ele me resgatou, ele me renovou, ele me transformou, eu preciso levar isso para o outro, eu preciso perdoar a minha esposa, eu preciso perdoar o meu filho, eu preciso perdoar o meu irmão, porque foi isso que eu recebi e é isso que Deus espera, a gente recebe e transmite. Jesus disse, olha, você recebeu de graça e de graça você deve levar o que você deve dar. A importância aí da gente estar sempre em contato com a Bíblia, o estudo da Bíblia, para você que está assistindo a gente aí da sua casa ou está assistindo de outro local, qual é a dificuldade? Conta para a gente nos comentários aí se você concorda, se você discorda, qual é a dificuldade que você tem aí para relacional? Isso que a gente está falando aqui de irar, não pecar, perdoar, seguir tendo unidade em Cristo, aprender que a gente recebeu a graça e precisa transmiti-la justamente por isso. E a Bíblia nos convida a estarmos próximos de Deus para a gente ter em mente lembrar sempre disso. Porque quando a gente se afasta, a gente não lembra que a gente recebeu graça e não lembra de transmitir graça também. E nesse mundo tão cheio de desesperança o que a gente mais precisa saber são boas novas. Essas boas novas que nós fomos salvos pela graça, estamos salvos e a gente pode escolher continuar salvo. E Paulo destaca aqui que isso é imitar a Deus. É isso que é imitar a Deus. Quantas vezes nós já ouvimos ou já até falamos assim Ah, mas ele era Jesus. Eu não sou Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Eu não tenho essa paciência. Então, Ah, Jesus perdoou porque era Jesus. Eu não vou perdoar. Não. Paulo nos convida a imitarmos a Deus. O Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que busca. É esse Deus que nós temos que imitar. E por isso que Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando você lê as cartas de Paulo, você vê o amor que ele tinha pelas pessoas, o amor que ele tinha pelo evangelho, o amor por Deus, o amor pela igreja. E é isso que a gente tem que imitar, esse amor divino de oferecer o perdão, a graça, de salvar pessoas. Isso é um contraponto no mundo, né? Exatamente. É um mundo que nos pede que a gente olhe mais pra si, que a gente, não, não, deixa pra lá o fulano, fez alguma coisa errada, deixa ele ir pra lá e tira do meu ciclo de amigos e acabou. Isso é um contraponto, né? Nós temos um ponto crucial, Jéssica, e Cindeval, nas relações familiares, relações conjugais. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de violência intrafamiliar. E muitas situações dessa está gerando, culminando com o feminicídio. A violência de gênero, ela é histórica no pós-queda. Só que o capítulo 5, do livro de Efésios, Paulo nos traz, Paulo nos traz, assim, conselhos profundos do coração de Deus em Cristo Jesus para conosco. Primeiro, ele fala a maneira de se viver esse relacionamento que é sujeitando-nos uns aos outros em amor. Foi muito mal interpretado ao longo de tempos, o capítulo 5, do livro de Efésios, quando fala Mulher e serem submissas aos vossos esposos. E o que é ser submisso? Aí você tocou. O que é se sujeitar? Exatamente. Tirar de si, tirar a sua opinião, ser uma pessoa que não vê nada, como a gente via nos livros de história, a história do voto do cabresto, que as pessoas fizeram essa associação justamente porque as pessoas faziam um voto cego, elas não sujeitar-se. É isso. Então, o ponto crucial é que essa sujeição, Paulo proclama que ela deve ser recíproca. E ela está sob o guarda-chuva dessa graça bendita de Cristo para conosco. Veja que essa sujeição, ela está focada em uma missão. Porque submissão recíproca, todos estão sob uma missão. Que missão é essa? Primeiro, serem testemunhas de um processo pedagógico, instrutivo e educativo para os filhos, para a prole. Consolidando esses elementos de desenvolvimento integral da criança no lar. Os próprios pedagógicos já dizem que o testemunho não é apenas uma forma de se educar, mas é a única eficaz. Então, imagine agora trazendo para uma realidade bem prática o esposo que serve a esposa e a esposa que serve o esposo dentro de um processo salvífico, de um Deus vivo, nesse relacionamento de respeito, cumplicidade e amor. Olha que plataforma educacional extraordinária para a educação dos filhos, porque a sociedade é constituída de famílias interligadas. Quando nós vemos a sociedade sofrendo tanto a problemática do fenômeno da violência, é porque as famílias estão adoecidas. E esse capítulo é poderoso para levar vida, restauração, cura, transformação e colocar agora esta reorganização do lar sobre o fundamento do amor de Cristo em tudo e em todos. Perfeito. E aí entra como o doutor falou, Deus lhe chama a submissão, mas também lhe chama o amor, amai vossas mulheres. Então, olha aqui Jesus representado aqui. Jesus foi um exemplo de amor e de submissão. E é isso que Deus espera de nós em nossos relacionamentos, que a gente ame e seja submisso. Não é a submissão como você falou de concordar com tudo ou não ter opinião, não, a submissão de você entender que eu e minha esposa a gente tem um único objetivo, a gente tem um único propósito. Nós somos um casal que agora representa esse Deus para os filhos e para a sociedade. elevar a sociedade a ver como homens e mulheres devem se olhar, devem se tratar, como marido e mulher e como pais e filhos devem se relacionar. Então, isso é maravilhoso. Isso é muito... Essa questão dos pais e filhos também é uma questão que é muito bom a gente destacar porque a gente vê que os relacionamentos entre a família, entre marido e mulher, como a gente já destacou aqui, mas também entre os pais e os filhos. Essa dificuldade de conversar, essa dificuldade de ter uma opinião, ali conversar a família inteira, poder cada um falar sua opinião e expor aí seus pensamentos e a gente conseguir conversar com os filhos, entre a família mesmo, essa é uma necessidade. E Paulo fala, inclusive, sobre a necessidade de não trazer ira para os filhos, ensinar de forma amável que a gente possa, que o filho possa não se irar diante daquilo que está sendo dito, mas que com o amor, com a forma que os pais estão ensinando os filhos, eles também possam ensinar outras pessoas, sendo amáveis, ensinando, porque isso que você acabou de falar, e você também falou, doutor, que não existe forma mais eficaz de ensinar senão o testemunho. É assim que Cristo ensina a gente e é assim que a gente tem que ensinar filhos e outras pessoas, no nosso trabalho, enfim, dessa forma, e principalmente para os filhos, não instigando neles a ira, como fala aqui. Você sabe que o processo de se ensinar a verdadeira cidadania que está no exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres, obediência, e aí vem o quinto mandamento que Paulo destaca ali, honrar o pai e a mãe, obedecer dentro do contexto familiar. Existe uma ordem, mas uma ordem baseada, fundamentada no amor, não é uma hierarquia destrutiva, mas construtiva. Há uma liderança do lar. Quando essa liderança é subversiva, ou seja, altera-se a ordem dos fatores, como acontece na sociedade, em função da violência dos pais e em função dos filhos querendo assumir a liderança e a autoridade do lar, então este lar entra em uma desordem e a desordem ela é aflitiva, ela é tóxica, ela é violenta, ela é destrutiva. Então Paulo nos ensina que na medida em que os filhos devem obediência aos pais no Senhor, os pais não devem provocá-los à ira, mas devem criá-los no temor do Senhor, ou seja, na obediência e no amor ao Senhor que é o criador da família. Jéssica, doutor, chegou uma pergunta aqui, dos internautas aqui que estão acompanhando o nosso podcast. Olha, muito bem, continuei mandando perguntas. De quantos batismos Paulo fala em Efésios? e o que significa ser batizado no Espírito Santo? Veja, naquela experiência que Nicodemos teve com Jesus, está registrado lá no Evangelho de João, e Nicodemos não entendia perfeitamente, Jesus disse assim, é necessário você nascer da água e do Espírito para poder ter direito ao reino de Deus. é claro que o nosso nascimento natural é Salmo 51, Davi diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Para nós vivermos essa nova humanidade, esses novos relacionamentos fundamentados no amor de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos nascer do alto, nós precisamos nascer do poder do Espírito que vai conectar, restaurar e reconectar cada detalhe que estava em desordem. E aí Paulo em Romanos no capítulo 8, ele diz assim, aqueles que vivem no Espírito, esses são filhos de Deus, esses são filhos de Deus, são herdeiros com ele e com herdeiros com Cristo, se com eles nós sofremos, também com eles seremos glorificados. Então a resposta é um só batismo, não é? É. Esse batismo que ao batizar, talvez a pergunta do internauta seja, que quando nós somos batizados, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez ele pergunte assim, existe um outro batismo do Espírito Santo, ou seja, além do batismo formal, digamos assim, desse ritual, há o segundo batismo de você receber o batismo do Espírito Santo, ou naquele momento você já recebe o Espírito Santo, ou você já recebeu. Porque a gente indo para Atos, a gente viu ali muitas manifestações que antes dos gentios serem batizados, eles já recebiam o dom do Espírito Santo. então o Espírito Santo desceu sobre eles antes do batismo nas águas. Então, o grande diferencial aí, Sindeval, é que, é claro que o Espírito Santo, ele nunca é omisso nesta obra, e ele procura incluir todo mundo. Só que, no momento em que você toma a decisão pelo batismo das águas, você está estabelecendo uma aliança, uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo, e essa aliança, há uma promessa, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 e em diante, falando sobre, exatamente sobre a missão, que aí é o tema da próxima lição da Escola Sabatina, o próximo trimestre, que fala sobre a missão de Cristo para nós, você, dentro dessa aliança, você tem um tratamento diferenciado. A gente aproveita aqui esse ensejo, então, para mostrar para vocês, olha, a próxima lição, a lição do próximo trimestre, o último trimestre do ano, que vai falar sobre a missão de Deus, que é a minha missão também, é a nossa missão, e antes da gente falar sobre esse Deus, a missão de Deus, a nossa missão, na verdade, antes da gente falar da nossa missão, a gente tem que conhecer primeiro qual é a missão de Deus, e o que ele determina para nós, o que a gente precisa conhecer para cumprir a nossa missão, mas a gente pode dar um spoilerzinho aí, que por alto... Interessante, como as lições elas estão conectadas, porque Efésios, no capítulo 6, ela encerra dizendo justamente essa batalha da igreja, a igreja tem uma missão, que é essa batalha, você vai sair para essa batalha, você vai pegar a arma, a espada, que é a palavra de Deus, a coraça da justiça, o capacete da salvação, e a igreja vai sair em missão, a missão da igreja não é ficar omissa, ou só, digamos, uma expressão assim, bem, não somente apanhar, a igreja também tem que atacar, atacar no sentido de levar o evangelho da paz, de não ficar alheio aos problemas do mundo, a igreja, por muito tempo se entendeu o seguinte, ser cristão, eu me refugiar em um mosteiro, e ali eu viver uma vida de oração, de submissão, não, ser cristão, Jesus mesmo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, é você estar nesse mundo mal, mas você sendo uma bênção, uma luz, você sendo um soldado de Cristo nessa batalha, mostrando para as pessoas que existe um Deus de amor, que ama e se importa, Mateus 24, verso 14, diz, e quando esse evangelho, essa missão, for pregada a todo mundo, para testemunho, a todas as nações, e então virá o fim, a missão é testemunhar, e aí eu trago a memória, aquilo que eu falei no princípio, quando o Espírito profecia diz que, o melhor testemunho, o maior testemunho que pode ser dado, em prol de Cristo, é uma família bem ordenada, nos princípios, dessa nova humanidade, nos princípios, deste amor que impacta os relacionamentos, e que difunde, ao nosso redor, a aspiração maior, que as famílias querem viver, uma felicidade relacional. E a gente vai descobrir, nessa próxima lição, que você também, pode adquirir, para já começar o seu estudo, já começa hoje, isso, hoje já está. Então, se você ainda não tem, olha, você tem a oportunidade, de adquirir, para já começar esse estudo, para descobrir, qual é a nossa missão, como cristãos, é reforçar, o nosso conhecimento, do que é a nossa missão, e como nós podemos, fazê-la ser atuante, aqui nesse mundo, como o doutor falou, a gente precisa pregar, a gente precisa falar, a gente não pode ficar, só sentado, e esperar, o reino chegar, a gente tem que, apressar, e esse daí, já é um spoiler, do que vem aí, pela frente, apressar, é a nossa, uma das nossas missões, e a gente tem várias formas, de fazê-la, a gente pode fazer aí, como o doutor falou, na nossa família, eu acho que deve ser, o primeiro lugar, onde a gente tem que começar, é isso, e a missão, ela começa, até já dando, um pouco da, fazendo um resumo, aqui já, um gostinho da próxima, a missão começa lá em Gênesis, quando o primeiro casal, cai, Deus, já vem buscar o homem, onde estás? já está a missão, começa ali a missão, de Deus buscar o ser humano, e trazê-lo de volta, ao plano original, e aí, essa missão, ela vem percorrendo, todas as páginas da Bíblia, de Gênesis, a Apocalipse, muito interessante, que ele justamente diz, Deus não perguntou para eles, para Adão e Eva, o que você fez? Ele perguntou, onde você está? E essa é uma, é uma pergunta simples, que agora pensando, quantas vezes a gente já leu Gênesis, já leu essa pergunta, diversas vezes, e não teve essa perspectiva, de pensar, onde nós estamos? Onde você está? Onde eu, onde você está? O que a gente está fazendo, na obra da salvação? Onde nós estamos? Será que nós estamos perdidos? Então, precisamos, levar isso, à frente, né? O Mariqueche, tem um símbolo interessante, porque o Mari está relacionado, com uma árvore, uma árvore frondosa, exatamente, porque, quando Deus pergunta, para Adão e Eva, onde estáis? Ele escondeu, de trás de uma árvore, quando a Eva, se separa de Adão, e foi o problema, do pecado ali, ela foi para debaixo, de uma árvore, árvore do conheço, do bem do mal, e acaba comendo fruto, eles deveriam estar, debaixo da árvore, da vida, olha, tem coisa pela frente, nessa missão, tem coisa pela frente, e aí, você já começou, aí, a sentir o gostinho, do que que vem, e estudar a missão, é importante para nós, porque, como cristãos, a gente precisa fortalecer, todos os dias, né? É, esse senso de missão, para que Jesus volte, quantas vezes a gente deseja, no nosso coração, né? Eu quero que Jesus volte, esse mundo está muito, está muito perdido, eu não quero mais ver, essas coisas ruins acontecendo, eu quero que todos, tenham oportunidade, de encontrar a graça, de Jesus, e serem salvos, e a gente nunca mais, tem que ver, tudo isso acontecendo, mas será que a gente, tem que ficar sentado, esperando isso acontecer? Muito provavelmente não. Nesse plano, nós não somos, coadjuvantes, nós somos, os artistas principais, os atores principais, nessa missão, cada um de nós, temos um papel, importantíssimo, nessa missão. E essa missão, ela é personalíssima, e intransferível, não adianta você imaginar, não. Já tem muita gente fazendo. É, já tem, a Jéssica, por exemplo, não precisa mais, esta jovem, toda desenvolvida e tal, ela comunica com os jovens, deixa eu ir aqui, meu quietinho, na verdade, não, ela é pessoal. Levante-se, exatamente, e vá, é o nosso chamado, e a gente tem que responder, é o voo, né, então, estamos encerrando, mais uma, um momento de, de lição, aqui no Mariqueste, um momento que a gente aprendeu muito, Efésios, foi um livro maravilhoso, para a gente, mais uma vez, estudar, e teremos agora, essa próxima lição, falando sobre a nossa missão, a missão de Deus, e vamos entender, muito mais sobre ela, a partir dos próximos meses, aí temos vários, vários dias para estudar, e façam as suas considerações finais, aí, para a gente seguir, para a nossa, para o nosso encerramento, aqui, olha, é um privilégio, uma honra, nesses dias finais, estarmos conectados, com essas verdades, que transformam, o texto de João 8, verso 32, diz, se conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, então, faço aqui, um apelo, para que, todos, possamos estar conectados, com essa verdade, que traz todo sentido, para a vida, e nos conecta, nessa missão, grandiosa, do Senhor, muito bem, eu gostaria de encerrar, com as palavras de Paulo, né, no início de Efésios, no capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e no final, em Efésios 6, no verso 22, Paulo diz, enviai, envio a vocês, para que saibam como estamos, e para que ele os encoraje, paz seja com os irmãos, e amor, com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a graça, seja com todos, os que amam, ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível, então, Paulo, ele começa dizendo, graça e paz, e ele encerra, com a graça e paz, ou seja, de toda a carta, ele faz uma moldura, olha, graça e paz, graça e paz, o conflito, que nós estamos vivendo, nesse mundo, o papel da igreja, tudo o que acontece conosco, mas lembremos, nós estamos envolvidos, pela graça de Cristo, e pela paz, que essa graça nos traz, amém, que eu, você, você que nos acompanha, possa confiar, na graça de Cristo, e receba a paz, que excede todo o entendimento, amém, amém, então vamos encerrar aqui, com uma oração, tá, para a gente poder, e já convidando, né, todos para estarem aqui, no próximo sábado, a gente também tem um estudo, interessantíssimo, da lição, e queremos estar com você, então, vamos aqui fazer, essa oração, para encerrar, mas já te deixando o convite, segue a gente, nas redes sociais também, arroba Espaço Novo Tempo Marizal, né, e você pode, seguir aqui, o nosso canal, no YouTube, para continuar, tendo esse estudo, da lição, ao vivo, aos sábados, mas você pode assistir, quantas vezes você quiser, aprofundar seu conhecimento, sobre as lições anteriores, e estar com a gente, todos os sábados, presencialmente, inclusive, aqui, na rua Oliveira Belo, onde você pode, encontrar o Espaço Novo Tempo Marizal, e desfrutar da companhia, e da unidade, entre os irmãos, vamos orar? só, antes da oração, só avisando nossos amigos, que a programação continua, né, encerra aqui o podcast, exatamente, só a Escola Sabatina, e acompanhe o culto, logo mais, com a mensagem do nosso amigo, Dr. Vanderlei. Vamos ter mais Dr. Vanderlei aí, falando do nosso culto divino agora, uma mensagem inspiradora, certamente, da palavra de Deus, então você, terminou aqui, a Escola Sabatina, mas continua, a programação, continua assistindo. E o tema vai ser, o melhor dos dois mundos, não perca. Olha aí. Olha aí. É isso, então aproveite e faça já a oração aqui, para a gente encerrar esse momento. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, tão singular, que o Senhor nos concede. Amém. Utilizando os meios de comunicação exponenciais, fazer com que o teu Evangelho, possa alcançar os corações, daqueles que estão lutando, nesta grande guerra, entre o bem e o mal. queremos colocar todos, em tuas poderosas mãos de amor, para que o teu Espírito, nos levando a fonte de vida, que a obra de Cristo Jesus, em nós e através de nós, possa nos levar a experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, até o próximo sábado, onde a gente vai continuar estudando, a lição de escola sabatina, e continue acompanhando, a programação que vai acontecer agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.